Não sou de fazer ameaça Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Esse é o astral, rapaziada Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo e menos um vagabundo Joga a mão e vem! Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Só joga a mão e faz barulho